Seja convosco, esses dias eu estava me lembrando, na verdade, de uma canção de autoria de Helena de Lima e Paulinha em Soledade que se chama Estão Voltando as Flores. E ela começa dizendo, vê, estão voltando as flores, nessa manhã tão linda, é tão bonita a vida, a esperança ainda. Eu estou com essa canção na minha cabeça já há alguns dias e hoje de manhã ela me fez lembrar de um texto bíblico que está ali no livro dos cânticos, no capítulo 2, no verso 12, em que se diz assim Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou. Mas aí eu pensei, por que postar alguma coisa sobre flor se nem é primavera ainda? E aí eu olhei para o início do capítulo 2 do livro dos cânticos, o verso 1 diz assim O Espírito de Cristo diz assim Eu sou a rosa de Sarão Eu sou o lírio dos vales Amém Ou seja, independente da época do ano Independente da época da sua vida Quando Jesus chega, quando Jesus chega, a rosa de Sarão, o lírio dos vales, quando o Espírito de Cristo se manifesta na sua vida É tempo de cantar, é tempo de ver que há esperança ainda E quando é que Jesus chega? Quando você o enxerga Porque Ele está aqui Amém Ele está aqui E como diz a compositora da canção Ela começa dizendo Vê Porque muitas vezes nós não vemos Ainda que Ele esteja Absolutamente Nós não percebemos E é bom isso É bom ver Então que você possa ver E que vendo você possa permitir Que Jesus reine Absolutamente E que Ele reinando Você possa Chegar mesmo à conclusão Dos compositores dessa canção Há esperança Ainda Deus abençoe